Fala galera, estamos saindo aqui dessa empresa aqui da Prentice Vamos levando uma carga para lá, lá para Balsanova Então pedido da viagem aí do meu amigo aí Paulão Então é isso aí, vamos embora Ele é escaneiro né, mas ainda não achei a coisa da Scania aqui Está subindo meio do fio Eu não achei a concessionária da Scania aí Só estava liberado esse mar aí né, mar Vamos lá 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 Ae, paulada. Ae, paulada. Jogador de Street Fighter. Tem que pegar na descida, senão não sobe. Não pega, subindo firme, com uma carga muito pesada não sobe. Pantado do burro. Aqui. Vindo o sunset, é isso. Você gira o volante. Ele dá aquele coice no ônibus. Ou no caminhão. Puxa demais. Altera a física do jogo. Por isso que eu parei de usar mais. Vou até tirar depois daqui. Nem estou mais usando o meu mapa. Aera gera o truque. Caminhãozão aí na pressão, hein. Veio o motor. Ae, paulada. Para os ônibus ser assim também. Tem o freio e o motor. Mas ele não tem. Olha os coices. Que dá só que eu girar o volante um pouquinho. Vou dar um coice. Isso é o sossego que altera. Esse trechão assim do interior é top 9. Isso para lá e capricha. Ele vai nessas. As pistas deles aí. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Tem balsam agora. Gostei da cabine desse caminhão. Bem... Bem... É original do jogo esse. Não peguei caminhão mod. Esse é original do jogo. Mais um dia. Vai parar mesmo. O cara sacaneou. Vai parar aí. Agora colou lá. Sacaneou mesmo. Vamos parar o caminhão Que brincadeira Caralho, gente Olha lá, tiozinho Ah, vai correr, né? Vou te falar um negócio desse, tio Ah, vai correr Ah, vai correr Caralho O bichão desse aqui vai passar tudo mesmo, se não me dá ruim. O bichão aqui é volante para voar. Os cromadão da roda. Aqui atrás é do Pisk Game, aqui é do G8 da CB3D Shop. As rodas do caminhão, o cromado do Pisk é mais perfeito. O cara me deu uma fechada aí. Friou na minha frente, isso é danado. Friou na minha frente. Ai, compadre. Eita, não freou. Fela da mãe. Ninguém viu. Fala da mãe. Fala da mãe. Eucatu, ônibus verde aí, pintura verde aí da Eucatu. Falei disso aqui, esses dois níveis de pista aqui, tudo. Falei de todo o relevo aí. Comentei sim. Você que não viu o vídeo. Ai, falei daquela montanha lá no final eu lembro. Tem pouco tempo que eu gravei aqui, né? Você que não viu o vídeo. E foi com a Eucatu. A fusão da Eucatu. Falei todo esse relevo aqui, que tava muito top. Muito bacana. Tem pouco tempo que eu gravei aqui. Eu comentei sim. Comentei todo o trecho aí. Tá bem top. Tô nem tá assistindo meus vídeos, né? Jogador de Free Fire. Se eu ficar milionário, eu não vou te dar nem um PC novo. Cara, a imagem aí tá top, hein? Pode assistir aí na TV, que... A imagem fica numa resolução braba demais. Amanhã eu sou sete, ó. Pra dar esses coices. Rapaz, é chato demais. Vou virar o meu amante de dar uns coices. Aí quando é no mod, ele já deixa... Tipo se eu for fazer a curva aqui. Uma curva dessa, eu bato na mureta. Numa velocidade dessa. No mod. Mas no jogo original, ele tá fazendo isso. Como o caminhão é original. Eu nunca... Toda vez eu falo que eu vou descer ali pra conhecer aquele trecho. Eu nunca vou. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estreitinha a ponte. Vamos lá. 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 Não vai dar o Lightner em lá, está na cura, é? Não está fazendo ninguém ali, é? Que trecho é bonito, hein? Eu já tinha gravado aqui e vi que era bonito Mas o Paulo Paulada, jogador de Free Fire, me deu para gravar Eu tive que gravar de caminhão aquele jogador de Free Fire e assistir Ele não curte muito ônibus, né? Eu tinha gravado aqui no New G7 do Jurisalú É real demais esses trechos, olha só É real demais esses trechos, olha só Olha só a subida que se ele está ali O trechão é bacana demais, hein? A vontade do cara ficar indo e voltando aqui Cada lugar mais bonito que ele tem O que é? 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 Eu vou dar uma pequena balsa nova. Que trecho, senhoras, que trecho Top demais esse trecho Só para avisar o Paulo para o lado Eu não trouxe carga Porque, quer dizer, eu peguei a carga lá direto Porque não tinha carga Mandei o horário, vários horários Eita, jogador de Free Fire A seta estava ligada, hein Me ligou porque eu voltei Também estou no reclamou Senão eu ia levar um cacete agora Porque a seta estava ligada A seta desarmou porque eu tive que voltar Quando eu vi que ele estava passando Mas me deu demais Não sou o jogador de Free Fire Do Paulo para o lado Será que nós botar ali? Será que nós ainda sabe dirigir o caminhão? Vamos descobrir, né? E aí, jogador de Free Fire Será que consegue botar o caminhão ali? Esse caminhão é alongado Deixa eu fazer a manobra aqui Aluminada Caralho, nós estamos bons ainda Eu faço coisa demais E aí, jogador de Free Fire Se tomou um pouquinho ferrujado, mas dá né? É porque esse quando é 8 é 80, ele gira demais. Dois eixos, gira menos. Dois eixos atrás. Ele tem aquela rodinha ali ó, que direciona e gira bem, gira bastante. E aí? É para ver mais, é para ver mais. O que é isso? É isso aí, jogador de Free Fire Essa foi a viagem aqui Até Balsa Nova Empresa aqui Saímos lá da Press Acho que é Press Sei lá É isso aí, valeu Espero que tenham gostado Vamos ficando por aqui E até o próximo vídeo